Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais vídeos para vocês de OVlogs e hoje pessoal estamos aqui junto com a minha mãe! Olá pessoal, tudo bem? E hoje pessoal estamos aqui para gravar... O que a gente vai... Esse jogo aqui é muito estranho! Nós vamos virar bolas ou bicho ou sei lá o que... Redondo! É, exato! Ah meu Deus, eu caí! Já começou? Ainda não, é a hora que comece o jogo já manda direto! Uuuuh! Nossa, nossa! Gente, é... Eu estou com essa bolinha aqui inicial mesmo, tá? Mas depois... Começou! Aaaaaah! Eu estou correndo! Socorro! É muito difícil! Ah, cai fora do mapa! Ainda bem que volta, né? Volta? Volta! Até acabar esse tempo que está aí em cima! Uh! 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 Ae! Passei! Curva, curva! Ah! Morri! Como assim? Oi mãe! Que triste! Eu te passei! Sua bolinha! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá bolinha! Vai lá bolinha! Ae! Final! Ae! Final! Final! Meu Deus! Não, me travaram! Ae! Uh! 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 Socorro! Uh! 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 Vai lá, cai fora! Não! Sua bolinha! Ganhei! Eu acho que eu ganhei, né? Não sei! Eu já terminei, mãe! Sério? Sim! Uh! Onde que escolhe o bonequinho, mãe? Ali no menu! É, no menu, mas qual? Agora não posso ver! Achei! Achei, achei, achei! Olha, tem no Twitter Bird, mãe! Ah! Esse é aquele que eu tava! Uh! Ah! O meu nunca acaba? Como assim? Como assim? Como assim eu nunca acabo, gente? Eu sou um novo... Eu fico passando pelos mesmos lugares, tá certo isso? Sim, mãe! É uma corrida! Mas não termina nunca! Claro que termina, mas demora! Ah! Terminou agora! Ah! Mas eu devo ter sido a última! Deixa eu ver qual posição que eu fiquei em penúltimo! E você ficou em segundo, Ju! Eba! Deixa... O que que você vai ser? Deixa eu ver o que que eu vou ser! Como é que... Eu tô presa! Ah! Agora entendi! Ah! Eu vou ser o Twitter! Pode? Pode, claro! Achei ele tão fofo, gente! Eu sou o Twitter! Começou, mãe? Eu sou o porquinho, ó! Ah, meu porquinho rodando! Ronk, ronk! Ele faz ronk, ronk? Eu que tô fazendo! Ai, tadinho do meu porco! Como assim, gente? Nossa, mas já fez controlar o Twitter! Vai, porquinho! Vai, porquinho! Isso! Isso! Vai, porquinho! Ai, não cai, não! Vamos, 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 passarinho! Tadinho dele, tá levando tantas! Vai virar um bacon, meu porco, de tanto bater! Ui! Ui! Uhul! Girando! Não, porquinho! Volta! Ai, meu Deus! Tô conseguindo! Porco, o que que acontece com você, porco? Segue o porco, filho! Isso! Segue o porco! Vai, porquinho! Vai, porquinho! Vai, porquinho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Socorro! Onde eu tô? Meu... Meu Twitter! Twitter! Pra cá, pra cá, pra cá! Não! Não, porquinho! Vai lá! Aê! Final? Mas já? Mas já? Não, apareceu... Apareceu uma mensagem pra mim! Já fez final, já? Não, tá escrito final lap! Eu acho que é a última rodada! Ia! A última volta, mas eu só dei uma! Nossa, meu porquinho tá muito doido! Vai chegar lá no final... Destruído! Parecendo um presuntinho! Tadinho! O Twitter não merece isso! Ai, porco! Ó o que você tá fazendo! É pra lá, menino! Vai, 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 vai! Já você vai ver meu porquinho muito fofes! Ele é fofes? Ah, ele é muito fofes! Gente, tem! Ai, quantas voltas dá nesse troço aqui! Ah, você não vai ganhar! Ó lá, ó lá! Cai! Tipo assim? Eu vou chegar em último, certeza! Não tem ninguém atrás de mim! Ah lá, agora essa aqui não, hein! Passei! Quanto que eu fiquei? Fiquei em terceiro, não! Pô, mas você tá indo bem! Eu não cheguei nenhuma vez entre os primeiros! Não! Ô porquinho, você se esmerdeu! Ai, eu tô vendo o porquinho, ele é muito fofo! Ai, vai porquinho, vai porquinho, vai porquinho! Isso, isso, meu filho! Isso, muito bem! Isso que é um porco treinado! Tranquilo, eu seguro o porquito! Ah, gostei desse! Gente, gostei desse! Cadê você, mãe? Eu não terminei ainda! Vai acabar! Ai, eu tô aqui ainda! Nossa! Mãe, eu sou um cacto agora! Ah! É muito fofo, gente! Cadê você, cacto? Aqui, ó! Cadê? Aqui! Nossa, eu nem fiquei no placar! Como assim? De tão ruim! Aqui, mãe! Você ficou em último! Eu não tô vendo meu nome! Aqui, ó! Cadê, cacto? Ah, tô te vendo! Ai, meu Deus! Vamos lá, cactão! Eu tô perdendo! A mãe tá na minha frente! Ah, não! Ah, tava, né? Porque eu caí num buraco aqui! É, então! Vai, porquinho! Vamos ganhar da Júlia, porquinho! Nossa! Vamos, porquinho! É deixar esse povo passar na frente não, porquinho! Mostra que você come o dia inteiro, mas você também corre bastante! Ai, meu Deus! Não! Ai, brilhante! Não, meu filho! Eu caí num buraco, é! Vai, porquinho! Nossa, eu vou perder! E você tá... Ah, caí num buraco de novo! Como assim? Ô, porco! Não é que te queira aí, não, filho! Segue reto! Já ganharam, mãe! Sério? Com certeza já ganharam! Nossa! Eu não sou uma... Quantas voltas tem que dar nesse negócio? Acho que são três voltas! Tudo isso? Passei! Eu fiquei em quarto! Cacto até que deu sorte, né? Como que você pode? Eu caí tantas vezes... Ô, porquinho! Eu vou ter que te substituir! Você tá... Eu confiava em você! Tava botando fé! Ó, porquinho! Ó! Ele gosta de ir nos buracos, menina! Ai, meu Deus! Não! O quê? Eu tô com uma cabecinha de urso! Olha eu aqui, mãe! Fiquei em último! Fiquei em último de novo! Não, mãe! Você ficou em nono! Ah, em penúltimo! Olha aqui, mãe! Mãe, mãe! Tô vendo! Olha eu! Eu sou fofa! Não! Não! Não achei! Sério? Aham! Sério mesmo? Sério! De verdade? De verdade! Você é um planeta agora! Sim, agora eu quero ser um planeta! Não! Eu sou muito mais fofa que um planeta! É! Coisa nenhuma! Ai, gente! A mãe não acha bonita! Vamos ver aqui, ó! Ó! Vem aqui nesse negócio! Uou! É muito legal esse negócio! Ah, já começou! Eu sou um cachorro agora! Partiu! Partiu descer a ladeira! Ladeira! Vai lá, bolinha! Vamos lá, planeta! Todo mundo depende de você! Vai, planeta! Que demora é essa? Tem como correr? Não! Nossa! Por que as pessoas saem tão rápido desse jeito? Ah! É que tem uns speed ali, né? Sim! Se passar por cima dele vai bem rápido, ó! Entendi! Mas eu não lembro de pegar! Não dá pra pular! Nossa! Gostei do planeta, hein! O planeta tá me ajudando! Isso! Isso! Muito bem, planetinha! Fiquei em terceiro! Já, Ju? O quê? Nossa, Ju! Ah, eu fiquei em sétimo! Tô melhorando! Eu sou o Sol! E esse bichinho vermelho dançando aqui, ó! Você tá vendo? Você é um Sol? Eu sou! Ó, o Sol e o planeta! Gira! Gira em torno do planeta! Ou é isso gira em torno do Sol? Não! Você que gira em torno de mim! Ah, sou eu que giro? Sério? Sim! Segundo as novas leis? Sim! Personal best! Personal best! Personal best! Por que tá tudo escrito Júlia Mine Girl? Nesse daqui, ó! Seu tá escrito tudo Cris Mine Girl! Não! Qual que tá? Tá o quê? Aqui, mãe! Aqui onde o Sol tá? Não sei! Não tô te vendo! Cadê a mãe? O Sol! O Sol! A de brilhar! Mais uma vez! A maldade desapareceu! Nossa! O que é isso? Ah, não, gente! Tem que chegar em primeiro agora! Aqui, ó! Ah! Speed! 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 Ah, não! Por que as minhas bolinhas têm mania de buraco? Ô, bolinha! Negócio seguinte, minha fé! Vamos ganhar a competição! Você tá aqui pra competir, né, mãe? Como assim? Ai! Nossa! Nesse mapa aqui tem... Como é que fala? Tem caminho! Tem o quê? É... Tem atalho! Sério? Sério! Muito sério, mãe! Ah, então eu devo estar indo pro lugar mais difícil! Mas também pra pegar atalho, né? Ah, caí no buraco! Ai, onde que eu tô? Quem sou eu? Eu não devia ter... Gente, me perdi! Ai, eu tô correndo ao contrário! Ai, meu Deus! Como assim? Olha aqui, mãe! Te passei, mãe! Mas também eu fiquei... Tava correndo, voltando pra trás? Parece que são... Nossa, eu fiquei em quarto! Já terminou? Eu nunca termino! Por que eu nunca termino? Gente, eu quero ser... Eu quero ser tipo algo bonito! Mas o solzinho é bonito! É, mas tipo algo assim... Ai, que fofo, sabe? Ai, Júlia! O cacto ali era bonito? O quê? O cacto! Ah, não cheguei a olhar ele direito! Mas o porquinho é bonito! Cadê você? Ai, cheguei em último de novo! Não, mãe! Você não chegou! Você chegou em nono lugar! Ah, mas nono tá... É o último, não é? Não! Mãe, olha aqui pra mim! Tô te vendo! Você achou bonitinho? Achei! Ó! Eu vou trocar! Agora eu quero correr de... De cérebro! Nossa, mãe! Você quer ser inteligente? Isso! Ah, mas ele nunca saiu agora! Não! Eu caí! Começou! Vai lá, cerebrão! Tem que ser esperto aqui, hein, mãe! Ah, ah, entendeu? Nossa, eu tô vendo o planeta, eu tô achando que é você! Não, não sou mais eu! Nossa, mas o cérebro, ele corre muito estranho! Ui, ele vai meio assim... Ui, vai sair daqui a pouco esses negócios do cérebro! Só mãe mesmo pra falar isso! Não gostei disso, não! Não, o melhor é a mãe correndo ao contrário, né? Não, a mais lesada no jogo, né? Corre ao contrário de todo mundo, por isso que não termina nunca! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah, mãe, tô quase terminando! Sério? Hã? Tô longe de terminar, hein? Ai, gente, isso cansa! Eu fiquei em quarto Nossa vida Já terminou? Sem nomes Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Já terminei? Como assim? Qual posição que eu fiquei dessa vez? Sexto, melhorei Eu sou o Cacto Vamos dar tchau? É hora de dar tchau Tchau Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostar, dê seu like, seu bonito, compartilhe nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau galerinha